Música Miguel, qual é a importância de uma inauguração de um posto de saúde dentro de uma comunidade como o Lima Verde? Olha, nesse momento, uma alegria muito grande, nós estamos recebendo esse benefício para a administração e para nós aqui na comunidade, para nós a vida do Lima Verde, é de uma importância, por quê? Porque nós tínhamos que sair das nossas residências, às vezes pela maricada, nós tínhamos que suba de um público geral, até mesmo para fazer um tipo de exame, então nós saímos madrugada, que a gente não possa ter uma paga aí, um hospital aí, de outra paga, parrendo o risco de vida, enfim. Para a instalação dessa unidade básica de saúde, um acompanhamento direto, da gente de saúde, da nossa comunidade, isso custa mais uma dúvida, um corpo maior, uma confiança maior, porque sabemos que alguns médicos na nossa casa têm uma unidade básica e um médico tem uma equipe de saúde pronta para nos atender, então isso para isso tudo foi realizado, é uma expectativa atribuída, um projeto, e a gente tem mais parte dessa luta, por quê? Porque nós sempre estivemos aqui presente nesse bairro, nos colocamos na última eleição, nós temos uma votação expressiva, muita confiança da população, a gente nos concluiu esse modo, e a gente tem tentado, ao longo desse tempo, retribuir de formar a cobrada das autoridades públicas, do nosso perfeito, toda essa execução. Eu fico muito feliz de estar participando da inauguração da esta unidade, dizer que apenas o começo, nas nossas reivindicações, estão sendo concretizadas. Nesse momento, eu muito parabenizo realmente a todo o Parabéns, não só por uma vez, como também morador de outros países vizinhos, como Moranda Nova, como Safira, Boa Negócio, enfim. Por quê? Nesse momento a gente precisa, estava precisando e agora a gente vai ter um treinamento excelente, com muita qualidade, inclusive com a entrega de medicamentos, tem uma farmácia, a farmácia está muito bem amastecida, para oferecer exatamente, virar para oferecer exatamente o remédio de saúde pública. No caso, segundo a nossa secretária falou, vamos ter remédio para hipertensão, diabética, enfim. Eu só tenho parabenizado a população, os moradores do Lima Verde, e agradecer a sensibilidade e o compromisso com o professor Josemar no âmbito da realização desse trabalho. vai ficar afim, não sei o que é.